Se você for um bom profissional, cumprindo seus objetivos, suas metas, entregando, obviamente, em função disso, você vai ser reconhecido. Você vai ser uma pessoa de destaque dentro daquele pequeno ambiente. Existe esse raciocínio tradicional. A questão é que, na prática, se você for só um bom profissional competente e que entrega, bacana, legal, mas talvez só por conta disso você não tenha todos os benefícios e vantagens de quem é. Por quê? Porque o trabalho é uma atividade coletiva e social. Quando você desenvolve relacionamento, ou seja, convivência, coleguismo, você constrói com cada um um senso de confiança e de segurança. Porque a pessoa começa a te conhecer não só como o cara que entrega, mas começa a te conhecer como pessoa. Isso faz com que você seja preferido.